Oi gente, eu sou Tânia Vaz, arquista, orientadora de mosaico das oficinas culturais. E hoje nós vamos aprender a fazer mais algumas florzinhas, que na última aula nós aprendemos a fazer o copo de leite. Então eu vou dar sequência para que vocês possam fazer um trabalho. Vamos dizer como esse aqui, isso é um tampo de mesa, tá gente? É um tampo de mesa, tá? Que falta colocar os pezinhos, tá? Então o que a gente aprendeu? A gente aprendeu na última aula a fazer o copo de leite. E hoje eu vou mostrar para vocês um jeito facinho, simples de fazer essas margaridinhas, tá? E nós vamos precisar, para fazer as flores, nós vamos precisar um torquês reto. Se vocês tiverem o riscador ou esse aqui, o corta fácil, ou riscador tipo o da Cortag, tá? Ou ainda vocês podem usar o riscador da Cortag também, só que é um mini riscador, tá? Nós vamos, então, fazer, primeiro de tudo, vamos afrontar o miolinho da florzinha, tá gente? Vamos lá? Então, para isso, eu vou cortar um pedacinho do amarelinho. Poderia ser essa cor também, tá? Se você fizer a margaridinha amarela, pode ser uma cor que contraste. Ou você pode fazer o contrário, o miolinho e essas, as pétalazinhas. Eu tenho aqui um amarelo clarinho, que eu peguei, e o verdinho, para depois a gente fazer as folhinhas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um pedacinho, eu vou até riscar, para já ficar para outras, tá? Eu vou riscar, eu vou usar, da Corta-Fácil, tá? Que é mais rapidinho. Então, o que eu fiz? Eu cortei... Uma tirinha fininha, tá gente? Que vai ser, mais ou menos, quando eu cortar os quadradinhos, o tamaninho do miolinho. Então, vamos cortar os miolinhos. Eu fiz alguns quadradinhos aqui, ó. E agora, pode ser com esse aqui mesmo, com o reto, tá? Esse é o reto. Eu vou lapidar as pontinhas primeiro. Para ficar bem facinho. Para a gente fazer o formato redondinho. Então, olha. Eu cortei só as pontinhas do quadradinho. E agora, eu vou devagarinho, fazendo os redondinhos. Vou comendo devagarinho. Se pegar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem importância. Porque aí, a gente pode usar a lixinha, tá? E o miolinho, não precisa ser redondinho, certinho, certinho. E ele pode ser um pouco oval, um pouco redondinho. A gente, eu não estou me achando muito com esse alicate. Porque eu tenho esse aqui, que é bem mais fácil de trabalhar. Mas, vocês com aquele reto, vocês vão se achar bem, tá? Porque é só fazer o que eu falei. É que a gente, quando pega a ferramenta boa, a gente esquece como usa a outra. Eu fiz uma bolinha pequenininha. Eu vou dar uma lixadinha. Pra deixar ela bem bonitinha. Perfeitinha. Perfeitinha. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Já tá mais bonitinha. A minha bolinha já tá mais bonitinha, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Nós vamos trabalhar as pétalas. Tá? Eu vou fazer com esse amarelo bem clarinho. Primeira coisa que eu faço, vai ser uma tirinha da largura da pétala que eu quero fazer. Eu só quero fazer que nem margaridinha, que a pétala é fininha, eu faço a tirinha fininha. Se eu quiser fazer uma flor gordinha, eu faço a tirinha mais larga, tá? Então, eu vou fazer uma tirinha, pra vocês verem. Ó, eu fiz no riscador, tá? Uma tirinha. E essa daqui vai ser a largura da pétala. E o que que eu vou fazer agora, pra gente não perder material? Eu vou cortar os pedacinhos já em diagonal. Se vocês quiserem mais ou menos ter o mesmo tamanho, vocês vão riscar as tirinhas mais ou menos no mesmo tamanho. Então, eu vou marcar aqui, pra vocês verem o que que é que eu tô falando pra vocês. E eu tô riscando pra vocês terem uma ideia do que vai acontecer, tá? Então, olha, gente. Isso é pra gente economizar material. Então, agora, o que que eu vou fazer? Você pode cortar primeiro os pedacinhos. Tá, não tá bem apoiado. Eu cortei os pedacinhos. E agora, eu vou cortar em diagonal. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, pra vocês, pra não sujar muito minha mão. Vou, risquei diagonal. E agora, eu cortei. Então, vamos lá. Aqui que eu tenho uma pétalazinha. Uma pétala, que é só dar uma arredondadinha, e ela já tá pronta. Então, eu vou fazer pra vocês terem uma ideia. Ela pode ser bicudinha, e pode ser redondinha. Eu fiz essa redondinha. Tá, gente? Redondinha. E, pra não ter que usar muita, muita, muita pétala, eu vou dar um cortezinho na ponta. Ui, já cortou, gente. Que rápido. Aqui na pontinha, pra encaixar na pétalazinha. Eu vou fazer algumas, pra vocês verem, ela quase pronta, pra vocês terem noção. Gente, as pétalas não precisam ser todas do mesmo tamaninho, tá? Pode ser maior, pode ser menor. Aí, vocês é que vão decidir como vai ficar essa florzinha, tá? Não sei o que tá acontecendo. Pronto. Vamos lá. Cadê meu bicudinho? Essa daqui já ficou menorzinha, tá? Mas não tem importância. Ela menorzinha. Não tem importância. O importante é que fique um triângulozinho, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho um lixinho melhor. Porque aqui agora tá muito grossa. Deixa eu ver uma lixinha mais fina, pra não ficar difícil, tão difícil da gente lixar. Essa tá mais fina. Tá. Vou botar um pouquinho de piquinho. Vou botar mais um aqui, só pra vocês terem uma ideia. Vamos fazer mais uma. Depois eu mostro pra vocês. Mais uma. Deixa eu pôr perto do gato, que assim fica mais fácil de vocês ver. Não precisam ficar perfeitinhas, tá? Tá. Vou botar mais. Vou botar mais. Vamos lá. Redondinho em cima, na parte de cima. E agora, pontinha e mais escadinha. Nessa margaridinha, eu acho que vai umas oito folhinhas, pétalazinhas, tá gente? Vamos fazer as menores. A parte de cima ou a parte de baixo, vocês podem fazer com diferente tamanho, porque aí dá uma perspectiva na florzinha. Eu já mostro pra vocês, peraí. O que eu tô falando, eu vou pôr depois no direct e vou mostrar. Vendo que delícia que é fazer meu saquinho. Eu amo fazer florzinha, sabe? Eu acho que faz falta no mosaico, se a gente fizer e não tiver uma florzinha. Vamos ver se dá tempo da gente fazer uma folhinha. Eu acho que agora eu vou precisar... Tem uma florzinha aqui... E... 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 Agora eu preciso de uma maia assim. Olha só que bonitinha essa gente, está ficando uma graça. E essa está mais compridinha para fazer parzinho com as outras, porque a gente fazer um degradezinho, tá? Vou ficar todas do mesmo tamanho. Um. 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 E agora eu vou fazer uma pitiquinha, deixa eu ver se dá, mais uma, tá, mais uma bem pequenininha, só pra dar a voltinha. E agora eu vou fazer uma coisa. E agora eu vou pôr o direto pra vocês sentirem, tá, tô tentando tá escorregando, mas vai dar certo. E agora eu vou pôr aqui pra vocês poderem ver. Que fica mais fácil. Olha, gente. Olha que bonitinho que ficou. O que eu falei pra vocês. Pode ser feita assim, aí dá a impressão que ela tá mais tombadinha pra trás. E pode ser feita assim. Que ela esteja mais tombadinha pra frente. Olha. E se vocês quiserem fazer tipo botãozinho, aí só coloca ou a parte de cima ou a parte de baixo. Certo? Eu vou fazer agora, pra vocês terem uma ideia, folhinha, tá? Uma folhinha, só pra vocês terem uma ideia. E na semana que vem, na semana que vem, aí a gente trabalha, tá? A gente trabalha outra florzinha. Agora, margaridinha, vocês vão fazer facinho. Então, o que que eu quero? Então, o que que eu quero? A folhinha maior e mais larga. Então, vamos cortar uma tira mais larga. E eu posso cortar do mesmo jeito, enviesadinha, tá gente? Que já fica folhinha bem facinho da gente fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma coisinha. Ó. Eu vou cortar, tipo um quadradinho. Que é outra forma da gente trabalhar. E vou riscar. Mais ou menos assim, ó. Deixando um pedacinho aqui, tá? Embaixo e um pedacinho aqui em cima. Não de ponta a ponta. Essa é outra forma da gente trabalhar também, tá? Então, eu vou riscar. E vou cortar. Tá? O que que eu vou ter? Um assim e um assim. E um redondinho aqui. Olha, gente. Eu vou fazer um redondinho aqui. E aqui. E já vai ficar uma folhinha. Vamos fazer pra vocês verem. Vamos fazer pra vocês verem? Um redondinho. Um redondinho. E já tá pronto a minha folhinha. E já tá pronta a minha folhinha. Vamos dar uma lixadinha. Eu vou repetir pra vocês. Pra vocês firmarem, tá? Vou dar só uma lixadinha. Pra vocês terem uma ideia. É bem facinho também. A partir do quadradinho. Tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? Vamos pôr aqui só pra vocês terem uma ideia. Fica mais fácil eu mostrar pra vocês na madeirinha. Eu vou cortar outra. Essa daqui, tá? Então, o que que eu vou cortar? Aqui e aqui. Olha lá. Já fica com formato de uma folhinha. Então, vamos lá. E aqui o redondinho. Pode ser correto, tá? Eu tô usando de roda não, mas pode ser correto. Outra folhinha. Olha, gente. Tá vendo que facinho? E a gente não perde material. Se eu tivesse cortado só no meio, eu acho que talvez a gente perdesse um pouco mais de material. Mas assim também tá bem, bem facinho. e aí gente, tá vendo? Que trabalho facinho da gente fazer e fica tão bonitinho, tá? Sempre alegra, uma florzinha fica demais e se vocês quiserem fazer tudo coloridinha com flor, colorida e as folhinhas fica muito lindo, um trabalho muito lindo, né? Então hoje eu vou fechar aqui, vou deixar pra vocês um abraço e até a próxima aula, tá gente? Fiquem com Deus, tá? Obrigada!